A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 uma banana, que tia e sobe de luz que tia lá. Estão novos de 2 minutos para o novo grupo de nações Old School. O resultado é 6 ou 5 na nação. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? como vcera, utra aqui e viremos. Koneco, Jarnite, na Celso, Krecio. Ali, Tchau, Tchau, Tchau.